Doze horas depois de mais uma derrota, os jogadores já estavam em atividade. Trabalho regenerativo, mas sem esconder os semblantes, preocupados e desanimados. Afinal de contas, explicar resultado negativo está virando rotina. Aqui não está faltando trabalho. Você vê que a semana nossa é muito boa. Trabalho sério, duro, intenso. Infelizmente, a gente não conseguiu resultado. E o que é mais grave é que a gente está perdendo dentro de casa. Quem não enfrentou o Icasa foi de coletivo contra o Sub-20. Arturzinho observou e sabe que terá que contar com duas peças daqui para o próximo jogo. Fábio Sanches e Wanderson. Fábio Sanches para o lugar de Diego Bispo, que levou o terceiro amarelo. E Wanderson para o lugar de Ricardo Capanema, que além da queda, levou o Coice. Fratura. Ficar de fora e desfocar o Paissandu, no mínimo um mês. O melhor é só tratar e tentar se recuperar o mais rápido possível para poder ajudar a equipe do Paissandu. Sem os resultados positivos, as dispensas, mais uma vez, foram inevitáveis. Agora sobrou até para o executivo do futebol e para o preparador físico. O Oscar, nós chegamos hoje, sentamos e avaliamos que, como os resultados não estão vindo da maneira que a gente esperava, nós chegamos à conclusão que era melhor a gente parar por aqui essa relação de trabalho que existe entre o Paissandu e ele. Na questão do Hélito Vero também, excelente preparador físico. Foi meu preparador físico, inclusive, meu amigo. E também nós conversamos hoje pela manhã e chegamos à conclusão também que esse é o momento para que ele saia. O técnico continua. O Tuzinho está no começo de trabalho ainda, né? E a gente não vê motivo de uma troca, mais uma vez, no comando técnico da equipe. As derrotas obrigam a diretoria a falar de reforços. Buscando mais meia, mais um atacante. Estamos fechando também com um goleiro do Grêmio. Estamos aguardando durante essa semana a resposta dele. Já foi feita a proposta. Matheus, do Grêmio, 24 anos. Já conversei com ele, já fiz a proposta. Ele concordou, depende apenas da liberação do Grêmio. Então, vamos lá.